E aí galera e malta, bora surfar! Vou mostrar aqui pra vocês! E aí Mauro? Tudo bom? Vamos embora! Tem umas ondinhas? Acho que sim, vamos ver o que vai dar, né? Ah, boa! Mauro ajudou ali, ó aqui! Passa eu aqui, ó! É uma missão pra estacionar, né? Bom, bodyboard ali, mas estacionamento! O negócio é o seguinte agora, fazer o kit aqui das ondas, Meu bebezão tá aqui pra água! Olha aí galera, como é que tá? Já tá a caminha, já tem coisas aqui pra fazer ainda da cama Tem um colchão que ainda vai vir, não é isso daqui não, é tipo outro colchão E vai vir uma porta aqui também, pras coisas ficarem ali dentro lindamente E tá aí, ó, o bebezão! A gente trocou isso aqui também Aqui essa parte de cima, que tava já toda cagada E agora tá aí, ficando aí, ó! Como? Ó galera, e o tatuizinho, ó, tá aí, ó, já ficando como? Ó, mas tem um vídeo que eu vou deixar aqui em cima Que eu já falo de um mini tour aí pelo tatuí E vocês podem já ver aí as coisinhas todas aqui de... Lava louça, eita! Tem louça suja, hein? Mas o vídeo tá aqui em cima e vocês vão poder já ver um mini tour Depois eu vou fazer um mais completo quando estiver pronto, né? Que ainda falta colchão, ainda faltam tipo as cortinas dali, né? Tem umas coisas que tão faltando aí no tatuizinho E... mas se vocês já quiserem saber como é que ele tá, tá aqui em cima Que eu vou deixar aqui no card aqui Ou então aqui embaixo na descrição Pra vocês acompanharem o processo do tatuí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá marolinha, hein? Esse aqui é o Mauro que tá aqui, ó, Felipe Isso aqui é o guarda-sol dele, vou botar as coisas aqui Vamos lá checar o mar Ohhhh Triudinha, hein? É, galera, agora é pra água Vamos trocar aqui E dale Ok, vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Eita, já que se secou onda. Se inscreva no canal. Eita, já que 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 se inscreva no canal. Se inscreve aí, ajuda firma Falar que tamo junto Logo mais tô de volta E quero saber aí de vocês Se vocês acharam dessa aventura aí do Miami Mediterrâneo Bota aqui embaixo que eu vou ficar empolgada em saber, tá bom? Beijão, tamo junto E até logo mais Tem vídeo novo aqui no canal Tchau